TV Univates, para você, para o nosso Vale. Para o próximo semestre. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Em sessão realizada ontem, os vereadores de Lajado aprovaram alteração na lei que institui o sistema de estacionamento rotativo pago. Pelo projeto, os monitores poderão autuar o condutor que exceder o tempo limite de estacionamento através de aviso de regularidade a ser fixado no veículo ou entregue pessoalmente. O motorista terá cinco dias para quitar a dívida, equivalente a R$ 15. Caso contrário, será autuado pela infração de trânsito com multa e pontos na carteira de habilitação. O Conselho Municipal de Proteção dos Animais deve discutir na próxima semana a elaboração de um projeto de lei que vai tornar obrigatória a chipagem de cães e gatos aqui em Lajado. Outro projeto deve criar o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O abandono de animais faz com que Lajado obrigue a população a chipar cães e gatos. Um projeto de lei já foi elaborado e deve passar por avaliação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais. A chipagem é muito importante porque ela vai ajudar muito na questão do abandono. E também a questão de nós conseguirmos avaliar quantos animais existem na cidade. Isso também ajuda a ampliar a responsabilidade da pessoa com o seu animal. Com certeza. Outro projeto em elaboração cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Como existem muitos casos de maus tratos e a gente tem muita coisa para fazer, tem muitos animais que precisam de ajuda, que estão na rua, então a gente precisa desse fundo. Como o Conselho já existe, então a criação do fundo é muito importante para conseguir arrecadar fundos em função da defesa dos animais. Doenças simples estão entre os principais motivos que levam as pessoas a abandonar. Um pouco já adiantou todos os trabalhos que a gente vem fazendo nas escolas, também trabalhos de conscientização, os programas do Adote Um Amiguinho, que a gente fala muito sobre a posse responsável, sobre os maus tratos. Tem ajudado, mas ainda a gente vê muita relutância. Existem muitos maus tratos e a questão também é a falta de atendimento médico veterinário. Tanto não só a questão da idade do animal, que ele fica mais velho, mas quando o animal apresenta qualquer tipo de coisa, que seja alergia a pulga, ou qualquer dermatite superficial que seja, a pessoa já acha que isso é amassar, alguma coisa, e acha que vão gastar muito no veterinário, a primeira solução é largar na rua. A obrigatoriedade da estipagem deve ser discutida na reunião do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, na semana que vem. A reunião que estava prevista para esta tarde foi adiada para a próxima semana. 17 famílias do bairro Boa União, loteamentos 13 e 4, recebem da Prefeitura de Estrela as escrituras de terrenos onde moram há duas décadas. O ato está marcado para amanhã, às 6 horas da tarde, na Prefeitura. E no próximo bloco, Medicina do Esporte. O HBB vai ter centro para atender esta área. Nós já voltamos. Está agendado para sexta-feira o encontro dos participantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Entre os assuntos está a instalação das câmeras de vídeo monitoramento na região central e o aumento do número do efetivo policial na cidade. Outro tema que estará em discussão é o apoio para a criação de uma delegacia de polícia especializada em roubos e furtos. Solicitação que partiu da delegada regional de polícia, Elizabeth Miller. Dia 9 de julho é o lançamento do Centro de Medicina do Esporte. O setor começa a funcionar no dia 14, nos consultórios do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Bruno Borne. De segunda a quinta-feira, oito profissionais atendem, sendo seis ortopedistas, uma nutricionista e um cardiologista. Isto a partir do dia 14 de julho no Centro de Medicina do Esporte. O Centro de Medicina do Esporte é um centro direcionado à área esportiva, que está sendo realizado junto ao Hospital Bruno Borne. É direcionado a todos os praticantes de esporte e a todos os que aspiram a praticar esportes. Então, nós temos o objetivo de prevenir lesões e tratar lesões. Com o aumento da prática de esportes, veio a ideia de criar o centro, que já existe em grandes hospitais brasileiros. Ainda não existe definição de quais convênios vão ser atendidos. A princípio, a gente tem a intenção de atender todos os atletas, fazer parcerias com entidades do esporte, clubes. Quanto aos planos, temos a ideia de atender todos os planos. Quanto ao atendimento do SUS, o hospital tem atendimento de todas as áreas via SUS. Mas esse centro, a princípio, nós não vamos atender o SUS. Mas, claro, nós vamos fazer parcerias de forma tal que possamos disponibilizar o serviço a todos os praticantes do esporte. O Centro de Medicina Esportiva, hoje, é uma realidade em todos os centros maiores. Então, a prática do esporte no Brasil está cada vez maior. A gente sabe que praticar esporte é sinônimo de saúde. E a prática está cada vez aumentando mais. Então, existe um número muito grande de atletas, amadores e profissionais que precisam de um atendimento mais direcionado. Para Jamil, coordenador do centro, o setor vai aprimorar o atendimento médico esportivo da região, dando maior agilidade e menor tempo de recuperação aos usuários do serviço. Direcionar nosso atendimento para o atleta, especificamente para o atleta, vai, certamente, acelerar e evoluir o tratamento ortopédico. Recuperação mais rápida possível, devolvê-lo ao esporte o mais rápido possível. E, fazendo isso, claro que nós vamos transferir isso também à população que não é praticante, beneficiando a evolução no tratamento do atleta. A Feira de Ciências da Univates desse ano ocorre no Complexo Esportivo da instituição, em conjunto com o Technology Day, nos dias 22 e 23 de outubro. Em 2013, a terceira Feira de Ciências envolveu 38 projetos de escolas de lajeado e demais municípios, aproximando a Univates da comunidade regional. E, a seguir, gestão de sociedades de águas. O assunto é tema de palestra na Univates. E agora, a previsão do tempo. Amanhã, as instabilidades permanecem atuando sobre o território gaúcho e o dia será de tempo fechado, podendo ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. A tendência é de que o tempo permaneça instável até o domingo, ocorrendo uma melhora do tempo somente no início da próxima semana. As temperaturas amanhã em lajeado devem ficar entre 16 e 20 graus. Já em Putinga e Imigrante, as mínimas devem ser de 14 e as máximas de 20 graus. Hoje à noite, a Univates realiza a última atividade do ciclo de palestras Informar-se para Participar. O tema Gestão Comunitária das Águas será abordado pela pesquisadora Laura de Oliveira. Terceira palestra do ciclo Informar-se para Participar. A atividade é promovida pelo Projeto de Extensão em Comunicação para Educação Ambiental da Univates, coordenado pela professora Jane Mazzarino. No próximo semestre, vão ser mais três palestras. Então, a gente criou esse tipo de atividade dentro do Projeto de Extensão em Comunicação para Educação Ambiental, com o objetivo de que as pessoas se manifestem publicamente sobre os temas ambientais. Mas, para isso, elas têm que ter uma informação mínima. Não adianta a gente só ter opinião se essa opinião não está fundamentada em uma informação sobre os diferentes aspectos em relação aos temas, que no nosso caso são temas ambientais. E a gente vai estar trazendo também pessoas da sociedade civil organizada para estarem conversando com esses pesquisadores da Univates. A ideia é que a sociedade e a universidade se encontrem. Esse é o pressuposto básico de um projeto de extensão, que ele seja um espaço de encontro entre a comunidade e a universidade. A gestão comunitária de águas foi tema da dissertação de mestrado em Ambiente e Desenvolvimento da Laura, que fez um estudo de campo nas 12 sociedades de água de Marques de Souza, entre os meses de dezembro de 2010 e dezembro de 2012. Segundo elas, as associações são comuns em áreas rurais da região do Vale do Taquari. E hoje à noite a gente promove, então, uma atividade desse ciclo de palestras, a última atividade do semestre agora, que é falar sobre essa gestão comunitária para popularizar o conhecimento que a gente vem desenvolvendo dentro da academia. Durante o meu trabalho, eu entrei em contato com as sociedades de água lá de Marques de Souza, foi o município que eu estudei. São 12 sociedades, eu conversei diretamente com os presidentes dessas sociedades, a gente fez entrevistas individuais e rodas de conversa, porque a gente percebeu que eles não se comunicavam entre eles. Existem alguns lugares, por exemplo, em Marques de Souza, tem essas 12 sociedades de água, em outros dois lugares é a prefeitura que faz o abastecimento, na área rural, na área urbana é a Corsã. E ainda existem pessoas que consomem água superficial, de uma vertente ou até mesmo de um riacho, por não ter acesso a uma outra água. As sociedades de água são fundamentais, porque a Corsã não dá conta de abastecer nessas localidades, às vezes são pontos bem isolados, então ela surgiu pela necessidade da população ter uma água de qualidade em quantidade suficiente ao longo de todo o ano para a sua sobrevivência, para a criação de animais, para todas as atividades domésticas também. Laura continua a trabalhar o tema na pesquisa de doutorado, também realizado no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento. E agora, confere os locais e as exposições organizadas pelo Núcleo de Cultura da Univates. Até o dia 26 de junho, tem a exposição Entrelaçadas de Arlete e Santa Rosa, no Espaço Arte do Prédio 3. Do dia 12 de junho a 8 de julho, no Espaço Arte do Prédio 7 e do Prédio 8, tem a exposição de Cartoons Rir Não Dói, de Ronaldo Cunha Dias. Até 26 de junho, tem a exposição de Acrílico Sobre Tela, Incomplementar, de Flávio Lemos Pacheco, no Espaço Arte do Prédio 9. No hall do Prédio 11, tem a exposição de Fotografias, Viagem do Curso de Arquitetura e Urbanismo ao Chile, do dia 14 de junho ao dia 13 de julho. No próximo bloco, Estádio Olímpico da Univates. A inauguração será no próximo semestre. Nós já voltamos. O Governador do Estado, Tarso Genro, vai estar em Lajeado amanhã para participar de pelo menos dois eventos. Ao meio-dia, ele vai falar a empresários na reunião almoço da Associação Comercial Industrial de Lajeado a Sil. Às duas horas da tarde, o governador participa de inauguração do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, o Tecnovates, que está localizado no Prédio 20 da Univates. O Estádio Olímpico da Univates tem previsão de inauguração para o próximo semestre. O gramado de padrão FIFA e a pista de padrão olímpico vão ajudar no aprendizado dos estudantes do curso de Educação Física. Cerca de 2.300 pessoas vão poder se acomodar na arquibancada do Estádio Olímpico da Univates. O local vai ser utilizado com a finalidade de uso prático dos alunos. Até então, até a inauguração do estádio, que a gente acredita que seja agora, no início do segundo semestre, nós tínhamos que lançar mão de espaços que existem hoje na comunidade, com a locação tanto de campo quanto de pista de atletismo. Campos esse e pista de atletismo, desses que eu falo, que nós tivemos que lançar mão de locação, que atendiam a nossa necessidade, mas que não tinham, naturalmente, o nível que nós vamos ter. A água que irriga o gramado do estádio vem da chuva, por meio do telhado do complexo esportivo, e de um poço artesiano, que vem do reaproveitamento da água do próprio campo. Poder receber jogos e eventos de primeira linha do esporte nacional. Nós temos que pensar, sim, o gramado do nosso estádio, hoje, ele é tão bom quanto os melhores gramados do Rio Grande do Sul. O espaço embaixo da arquibancada é aproveitado para 26 selas de aulas dos cursos envolvidos na área esportiva. Com a questão da comunidade, é um pouco diferente. Está-se pensando isso junto ao complexo esportivo, e também, obviamente, com a reitoria, em como esses espaços vão ser abertos da comunidade, em como vai ser ofertada a possibilidade da comunidade ter acesso a esses espaços. Certamente terá. Esse espaço não vai ficar restrito apenas ao acadêmico e à comunidade da Univates, mas ela vem para suprir uma lacuna, para suprir uma necessidade que a região do Vale do Itacoari tem. Dessa forma, nós não entendemos que isso vai ficar distante da comunidade toda. E o Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, partida às seis e meia da tarde. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima noite. A gente te espera amanhã. TV Univates, para você, para o nosso Vale. Tchau. 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 Tchau.